Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, eu sou o professor Renato Reis, professor de sociologia de vocês, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro de sociologia da primeira série do Ensino Médio. O capítulo desse livro se chama O Nascimento da Sociologia, ou seja, quais foram os fatores mais importantes que deram aí, que propiciaram aí o surgimento do que hoje nós chamamos de sociologia, da ciência que estuda a sociedade. Para a gente iniciar esse capítulo, nós temos que relembrar o contexto histórico da época ao qual a sociologia surge, no século XVIII. A sociologia, ela anteriormente nunca tinha sido colocada como o estudo da sociedade com esse nome específico. Mas óbvio que as pessoas já estudavam a sociedade de determinadas maneiras. Porém, somente no século XVIII é que esse nome é dado ao estudo da sociedade. Mas antes de chegar ao nome sociologia, nós tivemos aí alguns outros fatores. E a gente vai estar falando um pouquinho disso nessa videoaula. Pois bem, o surgimento do capitalismo, pós o sistema feudal, é um dos fatores super importantes que deram aí muitas formas, muitos contextos, muitos dados, muita base para que a sociologia surgisse. E por que o surgimento do capitalismo pode propiciar aí essas dados, essas bases para o surgimento da sociologia? Porque a sociedade, ela mudou de uma forma muito forte, muito grande. Nós passamos por momentos de evoluções super importantes que até hoje são relembradas, a Revolução Francesa, a Revolução Científica, a Revolução Industrial. Nós passamos aí pelo século das luzes, o iluminismo. E todos esses momentos, eles foram de total importância para dar base, para dar solidez a uma nova sociedade e aí sim o estudo que hoje nós chamamos de sociologia. Antes, as perguntas sobre o mundo, sobre a sociedade, elas eram geralmente respondidas através das questões de Deus, o teocentrismo. Existia aí um pensamento teocêntrico. Deus era colocado como o centro do mundo. Com o passar do tempo, após principalmente a Revolução Científica, eu e o iluminismo, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, é que tende a ser o pensamento da época. E isso também contribui, mais uma vez, para o surgimento, para o nascimento do que hoje nós chamamos de sociologia. A saída do pensamento religioso, teológico ou metafísico para um pensamento positivo, para um pensamento científico, onde a ciência era aí fator de respostas para todos os fenômenos que aconteciam em sociedade, na sociedade, todos os fenômenos sociais. Com isso, um grande nome da sociologia, que é colocado como o primeiro sociólogo da história, é Auguste Contes. Auguste Contes, filósofo à época francês, hoje considerado também sociólogo, traz aí com ele um novo método de se estudar a sociedade, uma nova forma de se entender tudo isso que ocorre nos fenômenos sociais ao qual nós estamos inseridos. A sociedade, o mundo está inserido. Ele chama, num primeiro momento, de física social. Pois bem, Auguste Contes era um positivista, ele acreditava que, através da razão, através das experimentações, nós poderíamos chegar aí ao conhecimento verdadeiro, as respostas verdadeiras sobre os fenômenos. Ele era muito ligado às ciências exatas. Por essa questão, ele chama o estudo da sociedade, num primeiro momento, de física social. Ele queria, com a física social, chegar a respostas contundentes, verdadeiras e absolutas sobre os fenômenos que aconteciam em sociedade. Ele achava que, dessa maneira, ele poderia ajudar na ordem, no progresso, na harmonia social. Acreditando que poderia desvendar os fenômenos sociais e, assim, como se fosse uma receita de bolo, colocar a melhor maneira de se viver em sociedade. Só que, com o passar do tempo, ele e, principalmente, os outros teóricos que vieram a estudar a sociologia, perceberam que é impossível você dar respostas verdadeiras e absolutas para fenômenos que acontecem em diferentes lugares do mundo. Por exemplo, a criminalidade no nosso país, ela é estudada pela sociologia de uma forma distinta de como ela é estudada e caracterizada em outros países. Por quê? Porque o objeto de estudo tem caracterizações diferentes. A criminalidade no nosso país se forma de uma forma diferente, ela tem respostas do governo diferentes, enfim, ela tem uma gama de questões que são totalmente contrárias e diferenciadas às questões de outros lugares no mundo. Por essa razão, nós não podemos chegar a verdades absolutas na sociologia. Uma resposta sobre como melhorar a violência, diminuir a violência no estado do Rio de Janeiro, não é a mesma resposta, não podemos colocar como a mesma resposta para se introduzir em outros lugares do mundo, porque cada lugar tem que ser estudado de forma específica, porque cada um tem o seu fenômeno social. Por essa razão, com o passar do tempo, teóricos diversos trazem aí novas formas de estudar a sociologia, a física social, e esse nome cai por terra, física social. Surge aí o nome de sociologia. Dentre eles, três clássicos, que nós chamamos de clássicos da sociologia, são os mais bem cotados, são os que mais são estudados na sociologia mundialmente falando. Nós temos Emílio Durkheim, filósofo, sociólogo francês, Karl Marx, sociólogo alemão, e Max Weber, também sociólogo alemão. Cada um tendo uma perspectiva sociológica para se compreender a sociedade. Emílio Durkheim, também positivista, assim como Auguste Conte, ele também queria trazer respostas, mesmo sabendo que não poderia dar respostas para o mundo inteiro, mas ele queria trazer respostas locais para os fenômenos que aconteciam. Então, ele buscou estudar através do objeto de estudo. Ele chamava de fatos sociais, a coisa a ser estudada. Então, os fatos sociais, para Emílio Durkheim, era o que o sociólogo deveria estudar. A partir, considerando aquilo como uma coisa, como um tipo de coisa a ser estudado, para assim chegar a respostas que explicariam a atuação dos indivíduos. Então, para ele, os fatos sociais, que são nada mais, nada menos do que costumes, hábitos, valores de uma sociedade, ele influenciava, essas questões coletivas, influenciavam no indivíduo. As ações individuais são influenciadas pelos fatos sociais. E esses fatos sociais, eles têm características próprias. São três as características próprias dos fatos sociais. A coercitividade, ou seja, nós sofremos uma imposição da sociedade para fazermos, para agirmos da forma e da maneira a qual a sociedade pregas, ela quer. Nós temos também outra característica, que é a exterioridade, ou seja, os fatos sociais, eles são exteriores à vontade do ser humano, eles já existem, eles já existem antes da existência do indivíduo, Renato Reis, por exemplo. A utilização de roupa já existia antes do meu surgimento. Então, ela exterior à minha pessoa. Como eu falei na primeira característica, eu sofro uma imposição, nesse caso, uma imposição dentro da legalidade, da questão da lei de utilizar a roupa. E, por último, uma generalidade. Ela serve para todas as pessoas que fazem parte daquela sociedade. Então, não somente o Renato Reis, professor, tem que utilizar a roupa, mas todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade igual à que eu vivo. Outro sociólogo é Karl Marx. Karl Marx tinha uma compreensão diferente da sociologia. Para ele, que era um sociólogo, um filósofo materialista histórico, ele acreditava que a história da humanidade era construída através da luta de classes. São as vontades, os desejos de consumo do ser humano, a luta entre o proletariado e a burguesia, é que acabavam transformando a sociedade. A sociedade já não era dada. A história do mundo não é dada, ela não acontece por acaso, ela acontece pelo desejo e pelos gostos, pelas necessidades das pessoas que vivem ali. E ele faz uma caracterização muito importante. O proletariado, que são os trabalhadores, que trabalham de uma forma... São explorados pelos burgueses, que são os donos dos meios de produção. Esses trabalhadores, eles são a maioria no mundo. Porém, quem domina a questão econômica, social, cultural, o que é chamado de estrutura, são os burgueses. São aqueles que, através dos meios de produção, através dos meios de comunicação, através da escola, da religião, através das leis, ou seja, através de diversas questões da superestrutura, é que impõe, de uma forma muito considerável, o seu estilo de vida. Para que nós, seres comuns, que somos proletariado, proletariado, somos assalariados, que trabalhamos para alguém, que nós sejamos, assim, alienados. Não possamos compreender como é realmente a sociedade. Pois bem, para fechar, temos Max Weber, sociólogo alemão também, assim como Karl Marx, que tinha uma sociologia diferente também das duas anteriores. Max Weber tinha uma sociologia compreensível. Para ele, bastava o sociólogo compreender como funcionava a relação, os fenômenos, todas as questões sociais, para a gente, minimamente, compreender tudo o que ocorre, compreender a ação social do ser humano. E aí, o ponto principal dele é a ação social. A ação social é nada mais, nada menos, do que o comportamento individual pensado pelo próprio ser. Como ele se comporta em determinados tipos de ação, em determinados tipos de momento. O que ele pensa? São quatro os tipos de ação social para Max Weber. A ação racional em relação aos valores, a ação racional em relação aos fins, a ação tradicional e a ação afetiva. Exemplificando, a ação racional em relação aos valores. Para Max Weber, quando uma pessoa age racionalmente, pensando nos valores morais que a sociedade tem, por exemplo, quando eu dou lugar num ônibus, eu estou sentado numa cadeira normal, que não é de preferência para um idoso, mas quando eu dou lugar para um idoso, eu estou agindo, podendo assim agir, de uma forma racional em relação aos meus valores morais, aos valores morais da sociedade. Uma ação racional em relação aos fins, quando eu estou estudando, quando vocês e eu estamos estudando, nós temos um objetivo final com essa ação. Nós estamos pensando que um dia nós podemos ter aí uma capacidade econômica, financeira, ou até de aprendizado melhor do que hoje. Uma ação tradicional é ligada às tradições que ocorrem na sociedade. Por exemplo, ir à igreja. Ir à igreja pode ser uma ação tradicional ou, de uma outra forma, respeitar os mais velhos, dar a benção para os mais velhos. Pode ser uma ação tradicional. E, por fim, uma ação afetiva que tem ligação direta com a afetividade do ser para com o outro. Se o meu filho cai numa piscina e eu não sei nadar, mesmo assim, eu pulo sem pensar, sem raciocinar. Eu pulo porque eu quero salvá-lo. Eu estou tendo uma ação afetiva. Pois bem, gente, um resumo desse capítulo, nós falamos aí sobre o surgimento da sociologia, sobre Auguste Conte como o primeiro sociólogo da história. Falamos de Karl Marx, Emre Durkheim e Max Weber. E fechamos aí, agora, voltando um pouquinho e Auguste Conte com uma das principais leis, uma das suas principais questões sociológicas, que é a lei dos três estados. Para Conte, existiram três momentos distintos de pensamento na humanidade. Primeiro, o pensamento religioso, ele chama de lei de estado teológico ou mitológico, onde as questões eram respondidas através sempre da religião ou da mitologia. Tudo era através dos deuses. Então, se cair um raio, ele tinha uma explicação, uma narrativa mítica sobre Zeus para explicar o porquê que aquele raio caiu. ou então é uma explicação religiosa. Com o passar do tempo, com o surgimento da filosofia, surge também a metafísica. Uma explicação que não tem nem a base mitológica, nem a base religiosa, porque já não mais essas explicações eram tidas como explicações valorosas para os filósofos, mas também ainda não existia a ciência, não existia ainda as explicações científicas. Então, as teorias filosóficas podem ser colocadas como a explicação mitológica, como uma explicação mitológica da época, metafísica, perdão, como uma explicação metafísica da época. E para finalizar, o último estado, o estado positivo, que seria aí o estado que nós vivemos hoje, o estado científico, que tudo é explicado através da ciência. Ok? Bom, queria finalizar agradecendo a atenção de todos vocês, lembrando que vocês têm um roteiro a seguir, sigam o roteiro que eu coloquei, qualquer dúvida, qualquer questionamento, mande um e-mail para renatorreis.filo.socio.com arroba gmail.com Aguardo o e-mail de vocês, tudo de bom, até a próxima, valeu galera, fui! Tchau,